Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal. E galera, dessa vez eu vou jogar com os Grand Mestres, não vou jogar contra, vou jogar com eles, cara. Aqueles caras lá, aqueles parceiros lá, o Digo, o Pitchow, o Chacal, os caras eu tava jogando, eles me chamaram pra jogar também. Então a gente fez, eu fiz umas Glamy Playzinhas aí, antes que a gente jogou umas 4 ou 5 partidas. Só que a primeira partida que a gente jogou tava muito bugado, eu caí no meio da partida, a gente voltou. Aí essa, no caso, foi a segunda partida. Como as partidas foram bem pequenininhas, eu botei duas partidas, duas partidas que eu joguei. Então, cara, os caras são muito feras, cara, os caras jogam muito. Aí o que eu fiz? Na hora que eu escolhi meu personagem, pensando nisso, eu falei, cara, não adianta ficar botando o Fernando Dano. Fernando mais flanco, né, porque eles vão segurar no DPS tranquilo. Então, eu vou botar um Fernando com aquele escudo, daquele jeito, né. E aí, começando o avanço aí. Eu vou, cara, basicamente, vocês vão ver que... Ó, ainda no primeiro avanço aí, eu vou dar um molezinho. Ó, o cara veio por trás. Tentei dar o mole ali, mas eu tinha que ter recuado. Tá todo mundo ali me cercando, viu. O Lex ali por trás, todo mundo ali me cercando. A galerinha tá jogando com os negros nos olhos ali. Mas aí eu... Esse escudo que eu botei, eu botei aquele deck que meu escudo fica com uma vida extra. Esse deck aí é voltado pro escudo. Agora que o... Aí agora... Agora nesse momento aí, depois que a galera conseguiu passar o Serol, aí vai ser isso aí, ó. Eu vou ficar sem... Um ponto bem tranquilo. Ah, eu gosto muito disso aí, cara. Gosto muito disso aí, cara. Às vezes as pessoas não entendem. Mas pra mim, como tanque, quando os caras estão desesperados dando tiro no meu escudo... Pra mim é como... É a mesma sensação de matar alguém. Sabe quando você tá jogando de um personagem e você consegue matar os caras? Eu jogando de tanque, abrindo meu escudo... E os caras ficam gol desesperado, tacando pedra, tacando pedra no meu escudo... E nada, e nada, meu escudo não cai. Cara, pra mim é uma sensação muito boa, cara. É a mesma coisa que quando eu tô jogando com suporte, eu consigo manter alguém vivo. Todo mundo batendo no cara, eu consigo manter aquele cara vivo. A sensação é muito boa. A sensação de dever cumprido. Então, ó, sempre se defendendo atrás da carroça, eu sempre me jogo bem defendido ali, ó. Sempre esquivando e mandando bola de fogo. Espero a bola de fogo carregar e tome a bola de fogo. Ó. Os caras matam muito, mano. Os caras são muito sinistros. Então você vai ver que em muitos momentos ali eu vou... A partida toda foi bem tranquila, né. Vão ser ali pra pegar o cara que tá votado. É muito dano, cara. O cara dá muito dano. Então aí, a partida é bem tranquila, bem... Bem relax. Aí, galera, eu vou aproveitar... Como essa partida tá bem relax e bem suave. Eu vou aproveitar pra dar um avisozinho aqui bem rápido. Vocês lembram do Paladins Strike? Aqui ele é madeiro de Paladins pra celular. Então, galera, o Paladins Strike, ele vai ser relançado em Alpha, né. Na verdade, pra quem já tem o Paladins Strike no celular, que participou do parte Alpha, você consegue abrir ele, ele consegue abrir e funcionar. Você consegue ver os personagens, ele foi resetado. Ele vai ser resetado várias vezes até o lançamento. Mas ele foi... Você consegue abrir, já. Antes você não tava conseguindo abrir. Ó, os caras. Você viu os caras morrendo, eles ficaram correndo, cara. Parece que quando você bate as formigas, você bate as formigas e sai fugindo. Tinha a maior galera ali, viu? O cabelo do nada, você vê as pessoas morrendo e fugindo. Daí o Paladins Strike, cara, ele vai ser lançado. Eles fizeram o seguinte, eu tava olhando a matéria que saiu, que o diretor do Paladins Strike, se eu não me engano, com o nome do cara, Lionheart o nome do cara, coração de Leo, o nome do diretor do Paladins Strike. Ele tava... Olha o Vitor Suicida, cara. Ele tava falando que... Pra ele fazer um beta, um alpha fechado, no celular, é muito difícil. Porque ele tem que fazer isso ao mesmo tempo no Android e no iPhone. E isso é muito complicado pra eles fazerem no... Pra dispositivo mobile. Pro computador e pro videogame é muito mais fácil. Mas pros mobiles é bem mais complicado pra fazer. Então o que que eles optaram em fazer? Eles vão fazer uma liberação por região. Então eles vão liberar em regiões específicas. E as pessoas vão testando, vão jogando, coisa e tal. E aí depois que ele fizer essa liberação por região, o jogo vai ser liberado. E você vai poder fazer o login no jogo através do Facebook. Isso também vai poder ser... Usar com um usuário do Facebook pra logar no jogo. Consequentemente, eles já falaram que algumas pessoas que tão no... No alpha, possivelmente sejam liberadas pra... Sejam liberadas pra... Pra conseguir manter o progresso na segunda fase. É só mais um comentário sobre o vídeo. E a partir desse finalzinho aí, o cara que tava jogando Jing, ele falou... Deixa que eu empurro a carroça, cara. Pode ir lá. Aí eu fui pra lento igual um tarado dos caras ali, lutando. Fui tentar matar os caras aí. Aí o Biduzeira... Biduzeira joga muito, mano. A mira do cara. Fala aí. No escuro. Fala aí. Sinistro. E aí como a partida foi bem rapidinha, foi bem tranquila... Eu vou botar mais uma partida em sequência. Jogando de Inara a partida. E voltando ao comentário do Palazzo Strike. Então ele vai ser liberado por região. Eu não sei quando que a gente já vai conseguir jogar. Porque você... Lá... Eu loguei ontem. Eu vou logar hoje pra ver. Mas ontem eu loguei no Palazzo Strike. Eu não consegui logar. Ele não encontra a partida. Provavelmente porque ele ainda não foi liberado pra muita gente. As pessoas não se ligaram que já rolou a atualização. E que já tá conseguindo abrir. Então vai ser liberado por regiões. Pelo que eu vi ali, o Brasil foi escolhido. Porque eu consegui abrir o jogo. Eu só não consegui achar a partida. Mas eu consegui abrir o jogo. Então o Brasil com certeza foi escolhido pra mais uma das... Pra uma das regiões. É. Então o... Eu acho que dentro de pouco tempo ele tá sendo lançado. Pelo que o cara falou. Ele tá querendo fazer no final de outubro. Parece que até o final de outubro ele já vai estar expandindo pra muitas regiões. Então vai ser assim. Ele vai abrir pra uma região. E aí vai funcionar. Depois ele vai vir pra mais uma. Vai funcionar. E vai expandindo aos poucos. Até ele fazer o lançamento mundial. Digamos assim. Mas ele tá dizendo que o lançamento ele tá aprendendo a fazer até o final desse mês. Então. Até o final do mês. Provavelmente a gente vai ter Paladins Strike pra maior galera aí. E pelo que ele falou. Como a liberação vai ser por região. Você não vai precisar daquele código. Acho que você vai... Daquele e-mail que você recebe. Se cadastrar. Acho que ele vai estar na Play Store. Vai estar na App Store. Lá pra você entrar e você baixar. Só que não vai estar pra todo mundo. Vai estar pra algumas regiões. E aí tem aquele esqueminha também. De você mudar o teu... Desculpa. De você mudar o teu telefone de região. Pra tentar baixar. Tem sempre uns esqueminhas assim. Mas eu acho que não vai precisar. Porque eu acho que o Brasil vai ser uma das regiões escolhidas. Porque pra mim ali como eu falei. Ele já atualizou. Ele já atualizou. Só que ele ainda não... Não encontra a partida. Porque a quantidade de pessoas depende que tá... Tá... Eu vou tentar rolar hoje. Se hoje eu conseguir encontrar uma partida. Eu vou botar umas partidinhas aí de Paladins Strike pra vocês aqui no canal. Se eu conseguir encontrar. E eles estão liberando. Eles falando que vão liberar vários personagens. Então... Só coisa boa que vai acontecer. Eu fechei a parede pro cara. Pô cara, que mal aí. Ele não deu pra passar por aqui. Ele passou por trás da parede aí. Cara, a Inara... Ela tá dando... A pedra dela tá indo com mais cadência. Ela tá dando mais rápido cara. Tá muito boa. A Inara deu uma melhorada muito legal. Aí nada pra fazer do ponto né cara. Os caras matam todo mundo. O amigo ali falou. Pô, eu vou jogar o... Vou jogar de Fernando. Eu até falei aqui assim. Pô, vocês querem jogar de Fernando. Eu mudo aqui. Não, deixa eu jogar de Fernando então. Aí eu botei de Inara. Que eu gosto bastante de jogar de Inara. E ele joga com o Flanco. Ele usa aquele Flanco. O... Como a gente chama de Flanknando né. O Fernando que usa ali como Flanco. Que pô, é muito bom. Jogar de Flanknando. O Fernando aguenta muita pancada ali na frente. E dá um... Dá um absurdo. O cara é muito bom jogando de Fernando assim. Como o Flanknando é uma estratégia muito boa. Principalmente se tem outro tanque. Pra segurar o ponto. Ou pra empurrar o objetivo. Então essa estratégia, ó. Você tem um cara ali que aguenta um dano absurdo. E dá um dano absurdo. E que tá segurando o ponto. E o suporte ali o tempo todo voltando. Pra ver o que tá acontecendo. Cara, a estratégia... A estratégia de time que tá usando. Pô, a estratégia é perfeita, cara. É matar todo mundo. Se adiantar pra segurar os caras. Pra os caras não saírem do cavalo. Um só empurrar a carroça. E o restante... E ficar dando pedrada ali na galera. Ó só. Foi um avanço muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Cabeço muito tranquilo. E aí, vamos lá. E vamos... Chegando ali no segundo avanço. Galera, eu tô empenhado agora. Depois que eu joguei com os caras. Eu me empolguei. Eu vou tá investindo na... No competitivo do Paladins. Assim, sabe. Eu vou tá... Tanto do Paladins quanto do Overwatch. O Overwatch já tava bem empenhado. Eu já tô quase pegando as partidas competitivas. Agora no Paladins. Eu vou dar uma investida bacana aí. O Rooks ficou sem saber o que fazer. Quando ele foi tentar ir pra trás. Ele tava fechado ali dentro, cara. Coitado dele. Tá vendo ali, ó. O cara tava me dando pela... Pela janela. Aí eu fechei a parede. Pra ele não me acertar aí pela janela. Mas o Fernando já foi flanqueando. O cara lá. Foi lá tirar o cara de lá. O cara não precisa ficar no ponto. Se a gente tá jogando com dois tanques. A função de dois tanques é justamente. Um dar um dano legal assim. E proteger o cara por volta que tá no ponto. E o outro ficar no ponto. Você vê que a parede em si. Eu quase não tô usando. Mas aí eu vou investir agora nessa parte de competitivo. Eu quero chegar aí no... Tô querendo chegar o mais alto possível. Ultimamente eu andei uma sequência de derrotas aí. Dei um azar danado. Mas... Eu vou tá investindo aí aos poucos dos próximos... Próximas semanas, no próximo mês. Eu vou tá investindo aí. Eu quero subir de rank, cara. Eu quero... Eu botei na minha cabeça agora que eu quero subir de elo. Mas... Eu continuo achando assim, cara. Que ainda assim... Ah, eu quero subir de elo. Mas esse foi um negócio que eu botei na minha cabeça. Ela assim... Ainda não quer dizer nada. Vou dar um exemplo do Chacal. Pô, o Chacal tá no elo de diamante. Mas o cara joga pra caraca. Ele era pra tá no elo do gramestre. O cara joga muito. E tá no elo de diamante. Então isso não quer dizer nada, elo, cara. Já vi muitos caras que jogam... Ah, entregando a carroça de pinto. Se ligou, né? Mas... Elo não quer dizer nada. Eu só botei isso na cabeça. Porque eu botei isso na cabeça. É um negócio meio assim, entendeu? Então, o Paladins eu continuo jogando ainda pra me divertir. Porque o mais importante de você jogar o Paladins... Independente de com quem você está jogando... É se divertir, gente. Cara, não leva o Paladins pro coração. Não fica chateado se você perdeu. Se você apareceu no vídeo perdendo. Não esquenta a cabeça com isso não. O importante é a gente se divertir. Entendeu? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, aí o Pit Show... O Pit Show, o Digo, o Biduzeira, o Chacal... Muito obrigado por terem me convidado aí... Pra jogar mais uma partida. Espero que a gente jogue muito mais partidas juntos aí. Obrigado pela participação de vocês aí, cara... No meu canal. Galera... Pra quem gostou... Curte, se inscreve e compartilha. Quem não gostou... Curte, se inscreve e compartilha. Obrigado por terem assistido. Valeu, falou aí... Até a próxima. Até a próxima.